Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que eu estou usando muito. Essas essências 100% de óleo com cheiro, com aromas, pra gente que quer deixar o nosso lar bem cheiroso, com aroma, bem gostoso. Principalmente pra pessoas que são alérgicas, pessoas que estão com estresse, pessoas que estão cansadas e querem relaxar. Você também pode estar usando, eu estou usando essas essências aqui, que veio lá do site da Nelchic. Eu vou deixar pra vocês tudo na descrição e também tem cupom de desconto. Tá chegando agora e ainda não deixou o seu gostei? Deixa o seu gostei que é muito importante, comentem aqui e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, eu vou ensinar pra vocês como que eu estou utilizando essas essências aqui, que são várias essências, tá? Elas são de 10ml e tem várias aqui. Eu vou mostrar pra vocês o meu purificador e como que eu estou usando. Você que tem banheira, você pode estar colocando na sua banheira pra dar um cheiro daqueles dos deuses, relaxante. Pode estar colocando nos seus cosméticos. Você que tem um cosmético que não gosta do cheiro, você também pode estar usando essa essência. Ela também pode ser usada em cosméticos. Não são todas, tá? Mas essa daqui, ela pode ser usada. E também você pode estar colocando no seu shampoo, pra você deixar o seu cabelo mais cheiroso, né? E nos seus cosméticos. Além disso, gente, ela é ótima, ótima pra pessoas que sofrem de asma, renite, estresse. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Este óleo, você pode estar utilizando ele pra fazer uma massagem corporal. Este óleo tem várias formas de ser usada. Uma delas, como eu uso na minha casa, eu coloco pra aliviar o estresse na hora de dormir. Então, eu coloco no purificador 5 gotas de lavanda, mais 3 gotas de menta e 2 gotas de alecrim. Você também pode estar utilizando no banho. Gente, pra casa, o cheiro é maravilhoso. No seu corpo, onde você colocar essa essência, você vai amar. Espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, como que você deve usar essas essências, tá? Como eu mostrei pra vocês, esse meu purificador é o que eu escolhi. Mas na loja tem vários tipos de purificadores. É muito gostoso, gente. Deixa o seu ar da sua casa muito bom. Principalmente se você usa ar-condicionado. Além de deixar um aroma maravilhoso, também deixa purificado o seu ambiente. Essa caixinha aqui, como vocês estão vendo, ela veio lá do site da Neochique. E eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, esse produto aqui, tá? E também tem cupom de desconto pra vocês que querem comprar essas essências. Gente, olha só que embalagem maravilhosa. É linda demais. Principalmente se você quer dar de presente, tá? Ela é muito... Ai, cheirosa. Meus amores, muito fácil de usar. Eu estou usando na minha casa, no quarto do meu filho. Principalmente porque ele é muito alérgico. Ele tem asma, tem rinite. E vive ruim. E olha, ameniza muito. Deixa ele bem calmo. Ele consegue dormir muito melhor. Agora, eu sempre coloco à noite. E quando tá chovendo, porque quando chove, pessoas que têm asma e rinite, sempre fica pior. Então, quando tá nos dias chuvoso, eu sempre tô deixando ligado no quarto dele. Pra amenizar o ambiente, deixar ele mais calminho. A rinite nem a asma dele ficar tão atacada. Porque quem tem problemas de respiratório, sabe como que é ruim, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim compartilhar com vocês aqui essa experiência que eu estou usando dentro de casa. São produtos bem simples, bem baratinho. Bom pra dar de presente. Cheiroso. Muito cheiroso. Que você vai tá aí deixando o seu ambiente mais gostoso e aconchegante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Comentem aqui o que vocês acharam. Se alguém usa, gente, deixa aqui seu comentário, sua sugestão de como que você usa. Que eu também quero saber. Pra mim também tá fazendo dentro da minha casa, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus